Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador da Renner. Fui na Renner do Shopping Bourbon e eu mostro muita coisa linda pra vocês, sério. Looks coloridos, looks de verão, vocês vão amar, tá? Mas antes de começar o vídeo, você que curte looks no provador e é novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeos de segunda, quarta e sábado e alguns vídeos durante a semana de outros conteúdos, então já se inscreve pra não perder. Clica no joinha, porque assim você vai receber mais do meu conteúdo e vai espalhar o meu conteúdo pra quem curte também esse tipo de vídeo, tá? Se ainda não me segue no Instagram, vai me seguir, minhas redes sociais estão aqui embaixo, Instagram, TikTok, lá no Instagram você confere um conteúdo mais amplo, a gente pode conversar mais de pertinho, tá? Respondo mensagens, vocês recebem spoilers dos vídeos antes deles irem ao ar, tá? Vai no Instagram, me seguir no TikTok, também minhas redes sociais estão aqui embaixo, junto com as peças que eu achar no site da Renner, tá tudo aqui embaixo. Vem conferir o vídeo. Gente, vamos começar com este lookinho que eu dei uma misturada aí nas cores e eu amei o resultado. Estou experimentando esse look com tênis, mas depois vocês vão ver com salto alguns looks, tá? Vamos começar com a blusinha, gente. Esta blusinha de borboletas da A Collection que eu amei, gente. Eu amei a mistura de cores aí que eu fiz o verde com esse tom terra. Ficou linda, né? A blusinha é uma blusinha de poliéster mesmo, gente, mas o toque dela é bem suave. E ela tá R$119,90. Gente, curti bastante a cor dela, viu? Eu achei que ela ficou super bonita no corpo. E o que falar dessa calça, né? É uma calça jogger. Eu estou apaixonada por calças jogger. Ela tem esse detalhe aí do lado, que ele dá uma elegância mais, tá vendo? É tipo um fiozinho, assim, de metal. Ficou bem bonita. E o tecido é viscose com poliéster. Eu amei a combinação de cores aí. A blusa tem um pouquinho da cartela de cores da calça, tá? Então dá pra usar tranquilamente. Mas mesmo se não tivesse, eu acho que ficou super legal a combinação aí. O que vocês acharam? E as costas do look pra vocês? Gente, tá aí uma dica pra vocês guardarem. Rosa pink com lilás fica incrível. E eu não tinha pego essas peças pra combinar elas duas juntas, tá? Eu tinha pego pra combinar com outras coisas, mas eu coloquei uma perto da outra e eu amei o resultado. Gente, a blusinha é uma blusinha de crepe da Cortelli. Essa blusa vai com tudo. Eu quase peguei. Ela é um pouquinho justa. Ficou um pouquinho justa aí nas costas. Pra mim, eu acho que a modelagem dela é um pouco menor, tá? Então é bom ficar atenta aí. A calça, gente, uma calça jogger também. Peguei a M. E eu já tinha experimentado a P, só que a P tinha ficado um pouco justinha. Eu achei que a M ficou super bonita. E, gente, colocou um escarpão no pé, um blazer, tá pronta, tá elegante, tá? O tecido é 100% poliéster. Ou você coloca com um tênizinho como eu estou, uma jaqueta jeans, também ficaria incrível. Gente, eu amei essa combinação de cores. Vamos para uma linha mais jovem, que é a Blue Steel. E eu estou com esse vestidinho de céu. Um céu com algumas nuvens, né, gente? Eu amei esse vestido. É um vestido de tule. Ele é um poliéster com elastano. Gente, uma graça. É um vestido pra usar com tênis, com uma jaqueta jeans em cima. Ele já tem forro, né? O forro vem separado aí do vestido. Ele estica bastante até. E eu achei muito legal. Colocaria super com uma jaqueta jeans ou amarrada na cintura, ou vestida mesmo. E com um tênizinho assim como tá, tá incrível. Aí, outra proposta de vestido. Eu já gostei mais desse, porque eu achei ele um pouco mais elegante, né? E eu amei a manga bufante desse vestido, gente. Olha com tênis que graça que ficou. Também é da Blue Steel. Ele é um pouquinho mais caro, gente, porque o tecido é 100% algodão, tá? Então, o algodão é um pouquinho mais caro. Aí, só o que eu não gostei muito, porque as linhas não se encontram, né, gente? Quem tem toque aí vai ficar... Vai dar o nó na cabeça. Mas é muito lindo. Eu amei a cor. Esse azul com esse rosa clarinho, eu achei incrível. E esse decote quadrado também. Amei. Gente, eu troquei de Renner, tá? Antes eu tava na Renner do West Plaza. E agora estou na Renner do Bourbon. Shopping Bourbon da Zona Oeste. E estou com esse conjuntinho da Blue Steel também, que é um conjunto lindo. Já imagina esse conjunto aí pra passar o Réveillon. Ele é 100% algodão, esse tecido. E eu amei, gente. Peguei um croppedzinho M, ele ficou um pouquinho mais largo aí, um pouquinho mais soltinho. Mas eu achei que ele ficou super, é... super bem, assim, ficou super legal no corpo. A saia eu já achei que ficou um pouco justa na cintura, né? Por ela ser P. Só que se eu pegasse a M, ela ia ficar um pouquinho larga na cintura. E na cintura aí serviu bem. Então, se fosse pra eu levar, eu ficaria em dúvida aí do que levar. Mas, gente, eu achei incrível o caimento da saia e do croppedzinho. Eu achei que ficou super bonito com o escarpão que eu tô, ou com o tênizinho, ou com rasteirinha, pra passar o Réveillon. Não sei como vai ser o Réveillon, né, gente? Mas, se tiver algum Réveillon na praia, ou no sítio, fica muito legal com rasteirinha. Ou, com salto mesmo, ficou lindo. Olha aí as costas, eu amei. O que dizer desse vestido, meninas? Sério. Aqui, olha as cores. Eu amei a mistura de cores. Eu estou apaixonada por esse vestido. Eu postei no meu Instagram, gente, esse vestido. E algumas meninas falaram que... Todo mundo elogiou, mas eu recebi duas mensagens falando que o vestido era um pouco quente. É um vestido de... Ele tem 94% poliéster, 100% elastano. Aí ele tem essa parte de... Que estica, né? Que dá aquela cinturada bonita. Mas eu não senti que ele é muito quente, assim. Pra mim, eu não senti que ele é tão quente assim, tá? Eu achei ele até fresquinho. Ele tem um forro até o joelho. Eu não sei se vocês conseguem ver. E eu usaria aí com rasteirinha, tá vendo? Tá perfeito pra usar com rasteirinha. Eu só coloquei o salto aí pra não ficar descalça na hora. Mas ou uma rasteirinha ou uma sandália no pé. Eu não usaria mesmo com escarpão. E eu amei esse vestido, gente. Amei. Achei ele muito lindo. Olha, não tem look que me descreva melhor do que esse. Cropped, saia plissada e escarpão. Sério, gente. Eu acho lindo. E eu estou amando laranja. Olha essa combinação. Que linda que ficou. Eu acho que essas duas peças são da Cortelli. Se eu não estiver enganada, tá? Eu vou deixar, de qualquer jeito, eu vou deixar o link das peças aí no box de descrição pra vocês. Gente, essa blusinha é linda. A blusinha é de poliéster, tá? Ela é um pouquinho transparente demais. Mas, você coloca um sutiã bonito embaixo, fica lindo. Eu amei, amei esse croppedzinho laranja. Ou seja, a saia é uma saia plissada com zíper. Ela ficou perfeita na cintura, a tamanho P pra mim. Eu achei um pouquinho cara. Ela é de poliéster também. Tem forro, mas eu achei muito, muito bonita. Eu vou mostrar o forro pra vocês, ó. O forro vai até lá embaixo. Eu achei muito, muito lindo esse look. O que vocês acharam, meninas? Próximo look. E também estou amando o amarelo. Estou aí nessa vibe de cores que eu nunca tive. Mas, olha esse amarelo, que lindo. E olha esse vestido. Sério, eu amei esse vestido. Eu achei que ficou lindo com esse escarpão que eu estou. Aliás, esse escarpão é da Mundial. Aí, na frente, ele tem esses recortes. E você amarra. Ou amarra um pouquinho mais justo. Ou deixa um pouquinho mais solto, como estava. E, gente, sim. É R$199,00. Porque é um tecido 100% algodão. É de lese, tá? Lese sempre é um pouquinho mais caro. Por isso que ele tá um pouquinho mais caro aí. Ele tem forro embaixo. E eu achei que ficou lindo. Olha o toque dele, gente. Que bonito de perto. Eu amei esse vestido. E eu achei que a Renner arrasou nessa coleção nova. Próximo look. É um look mais executiva. Dá super pra ir pro escritório com esse look que eu montei pra vocês. Blusinha. Um pouquinho bufante, gente. Tá super na moda, né? Manga bufante. Um pouquinho com a manga bufante, assim, não é tão. Cheguei. Com uma calça social. Que, aliás, a calça dá pra aproveitar em outras ocasiões, tá? A blusa é uma blusinha... Ela parece um tricôzinho. Estica bastante. Ela é curtinha. Não é muito comprida, tá? E a calça... Gente, olha essa calça. Que coisa linda. Olha a cor dela. Ela ficou perfeita com o meu escarpão azul. Eu amei. Eu quase levei essa calça. Ela tem elástico aí só do lado. Na frente e atrás. Ela é sem elástico. Eu achei isso super legal, porque ela ficou super certinha na cintura. E ela tem um pouquinho de elastano, estão vendo? O tecido de perto, um pouquinho de elastano. O caimento fica melhor quando tem elastano. Eu amei esse look demais. Aí as costas pra vocês. Meninas, imaginem esse look com uma sandália preta, tá? Esqueçam esse escarpão aí. Uma sandália preta ou um escarpão dourado, um escarpão preto. Que lindo! É um look de noite, não é vestido não. É um look noite. Essa blusinha, eu achei o preço dela muito bom. Tá? É uma blusinha que remete aí um pouco mais elegante. Eu gosto desse decote halter neck, que deixa os ombros à mostra. E ela estica bastante. Eu achei o preço dela ok. Dá pra usar com tudo, né? Aí eu compus com essa saia. Se não me engano, gente, essas duas peças são da Cortelli. Gente, olha essa saia que incrível, de lurex. Ela tem forro, da mesma cor. É um verde puxando pro militar. Eu amei esse look. Amei. Ficou incrível. Aí o tecido de perto, pra vocês verem, ela estica bem. Eu achei incrível. Daria super pra ir pra um casamento com esse look, com o calçado adequado. O que vocês acharam do vídeo? Eu amei. Sério, eu tô amando o colorido. Amando tudo, tá? Deixa eu falar meus favoritos pra vocês. Como tem... Bom, tem vários looks favoritos meus. Eu vou falar um favorito que... Aliás, eu vou falar três. Eu gostei do vestido amarelo, que eu tô amando demais a cor amarela. Curti também aquele laranja. Bom, eu tô suspeita de falar de laranja, porque tudo que eu vou comprar agora, eu compro um laranja, gente. Eu amei a blusinha. Ou a saia precisada laranja. E eu amei o vestido todo colorido. Mas, gente, eu gostei de muita coisa. Eu quero saber de vocês. Qual o favorito de vocês? Deixem aí nos comentários, tá? Não deixem de escrever aí o favorito, porque eu gosto de conferir o que vocês... Se o nosso gosto bate, né? E se inscreve no canal, dá o joinha, clica aí no sininho pra ativar as notificações, pra você não perder os próximos vídeos. Lá no Instagram, a gente fofoca mais. Vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.